Chegou! Oi, querida! Bem-vinda! Bem-vinda! Obrigada! Suas recordações couberam aqui? Couberam! Ah, que ótimo! Oi, gente! Tudo bem? Estamos começando mais um Fundo do Baú e hoje a minha entrevistada é a querida Adriana Rede, minha colega de Record. Foi da Band muitos anos também me substituiu no Record Notícias quando eu fui pra Nova York ficou com o Percival, né, Adriana? Verdade! Muito bem-vinda, querida! Obrigada! Agradeço demais o convite você abrir as portas da sua casa com uma equipe tão divertida e carinhosa e tantos convidados chiques e poderosos eu entre eles me sinto muito honrada a Adriana, quando eu falei com ela eu falei, Adriana, você tem objetos? você guarda coisas? ela falou, guardo e coisas muito profundas fiquei curiosíssima, né? Juro? É! Não, eu sou uma pessoa muito sentimental muito humana e emotiva então eu guardo de cartinhas a objetos besteirinhas que eu ganho Ai, que legal! Vamos conhecer! Mas antes, eu vou pedir pra você que ainda não se inscreveu no canal tá assistindo o nosso vídeo aí pela primeira vez se inscreve no canal aperta o sininho, a notificação sempre que tiver um vídeo novo você vai ficar sabendo curta esse vídeo já vai curtindo já já de cara senão depois você esquece e compartilhe também compartilhe pros seus amigos pra sua família pra todo mundo ficar conhecendo aqui o nosso canal e o fundo do baú tá combinado? então tá combinado vamos começar, Adri? vamos! Olha, eu queria ter trazido minha casa até passei na casa dos meus pais pra ver uma coisinha ou outra que eu sabia que estavam guardadas lá pra trazer que legal! mas é tanta coisa tanta coisa mesmo e outras que nos trazem lembranças mas que a gente não tem um objeto pra representar verdade e eu também tenho muita tatuagem que marcam lembranças fases de vida pessoas vamos começar por aí então vamos lá atrás do baú vamos deixar uma expectativa pro baú tá bom, pelo menos quantas você tem? não sei contar muitas vezes desde quando você começou? quantos anos? eu acho que eu tinha uns 18 19 anos quando eu fiz a primeira foi uma cruz aqui na panturrilha que significava pra mim nascimento na época também eu era muito católica tinha muito a ver com esse respeito e proteção e hoje eu tô com 38 anos eu já não sei mesmo quantas eu tenho por causa da TV eu sempre fiz muito elas escondidas no corpo sim nas costas nas pernas e ao longo do tempo porque é um hobby é uma paixão que só entende mesmo quem é fã e faz quem gosta mas aí com o tempo eu fui ousando um pouco eu fui cansando de esconder até mesmo quem eu sou então eu fui evoluindo um pouco mais você já tem os teiros eu tô muito, muito tatuada e aí quando você faz olha, o que é? 22, 21, 28 as pessoas perguntam um chefe de redação até falou pra mim parecem tatuagem de cadeira e esses números eu brinco ah, é a senha do banco pra cada um eu falo alguma coisa mas na verdade é um salmo é ótimo ah, são salmos é um salmo e os versículos aqui é um T de Toton que é o apelido de uma tia minha que morreu agora há um mês então é das últimas ela morreu com 98 anos nossa, marcou demais a minha vida e das minhas irmãs nós somos três eu sou do meio a gente cresceu com ela tomando conta junto uma querida aquela tia que te enche mesmo de macarrão e vamos pro sítio e mima e a gente fazia bagunça pipoca, filme até tarde na casabela delícia, animada com 98 anos você imagina, né? compartilhou comigo a minha vida toda não foi uma perda dolorida mas faz parte da vida e com certeza ela descansou porque ela já precisava também viveu bastante aqui é o visto da minha mãe Maria Silvia Reide Barbosa bom, mãe é mãe e a minha mãe e meu pai sempre foram muito queridos comigo parceiros nossa família muito unida e sempre me apoiaram muito e esse visto sempre foi muito marcante pra mim porque ela tem boletinha essas coisas? boletinha agenda da escola com notificação e também cartinhas minha mãe sempre me mandou cartas muito profundas também geralmente de apoio e incentivo e sempre vinham com essa assinatura então eu já tinha feito um RB aqui que é um rei de Barbosa sobrenome da minha família mas o meu pai também se chama Ronald Barbosa então como ficou um pouco essa homenagem pra ele tava faltando a da minha mãe você viu que eu sou família mesmo tem um JB aqui que é do meu avô José Barbosa que acho que foi o homem que eu mais amei na vida porque ele nunca me deu uma bronca eu fico até emocionada de falar é, tinha querido é, ele era o meu padrinho faleceu com 86 anos e 84 melhor dizendo e ele ah, ele sempre foi muito legal de montar barraca com lençol no jardim da casa dele contar histórias ajudar a gente a estudar e ele foi jornalista trabalhou muitos anos no Estadão escreveu muitos livros então ele foi um grande inspirador pra mim também porque eu adorava brincar no escritório dele canetas, livros máquina de escrever eu tava naquela máquina de escrever o dia inteiro que legal então uma pessoa que me marcou muito escuta, a sua ascendência qual é? rede é o que? esse rede é escocês militar saiu da Escócia há muitos anos foi pro Rio de Janeiro numa missão e conheceu em Macaé uma pessoa com quem ele se casou e aí veio a minha família ah, que bacana que bacana esse rede que muita gente fala ride, ride mata baratas todas as brincadeiras já vi é rei de Deus que fala não é com H é com demudo no final não é alemão ótimo tá esclarecido então tá esclarecido maravilha Adri então vamos mas olha que continuação bem brasileira Adriana, Helena é o meu segundo nome que é o nome da minha avó esposa do José Barbosa Barbosa e Barbosa então eu sou a Adriana Helena rei de Barbosa você é como eu então acabou adotando o rede da sua mãe né o rede é da parte do meu pai ah, do seu pai também mas não foi o último nome eu achei mais curtinho assim, pra usar diferente é o meu também o Liviero porque no fim eu sou Moraes e aí eu tava no começo e eu vi numa rádio uma Luciana Moraes logo na faculdade acho que eu tava aí eu falei ah, não pode ser Moraes e eu no comecinho usava Luciana Moraes aí troquei eu falei agora vai ser Liviero pra tristeza do meu pai né, meu pai ficou tristíssimo mamou mas depois, claro superou porque também era um nome diferente gostoso de pronunciar apesar que eu acho que o Moraes ia ser mais fácil porque o Liviero também gente, é Liviero só um nome Liviero não é Liviero não é Oliveiro não é Oliveiro Liviero é tão gostoso de falar é um nome bonito italiano, né vamos vamos eu não vi nada ainda só vi assim por cima não sei o significado de nada você escolhe ah, então tá bom vamos começar por esse tigre então, aqui que eu amo de paixão a gente tem que tomar cuidado pra ele não cair tá eu tô com meu pai de novo quase 30 anos depois eu podia pegar ele pra passear um pouquinho porque tava na casa dele é o seguinte quando eu era muito criança mas muito mesmo acho que eu não tinha 10 anos de idade eu ficava fascinada com esse tigre que ele tinha na casa dele por acaso ele chama minha mãe de tigre então tem alguns tigres em casa e esse eu amava e eu queria muito brincar e não deixavam porque ele é uma coleção italiana numerada é louça? é algo do tipo é, porcelana eu não entendo muito bem de objeto assim, um tigre acho que é porcelana nem é chique, gente é só que tem um significado nossa, mas... e ele não deixava ele encostar e colocou num lugar alto então eu sempre ficava olhando pra esse tigre e pedia pra ele coletione numerata é numerado o negócio é exclusiva 1973 a Nanã da Sissi a Sissi, será? não da Sissi da Sissi Itália lindo e ele deixava um lugar alto e aí um dia e eu não podia mexer só que eu tinha fixação queria de qualquer forma pegar um pouquinho esse tigre eu gostava muito eu sou louca por felino gato, bicho animal em geral sempre tive muitos gatinhos então era uma... tudo a ver talvez a proibição também aumentava a fascinação né mas aí um dia quando eu acordei tinha ele do lado da minha cama e um bilhetinho olá seu pai deixou eu passear com você um pouquinho hoje alguma coisa assim que meu pai escreveu e eu achei o máximo esse momento eu nunca vou esquecer tenho essa cartinha guardada em algum lugar até hoje com certeza mas então ele deixou eu passear um pouquinho cuidar do tigre um pouquinho com o bilhetinho acordei e tava lá do lado da minha cama como você pode ver eu tive responsabilidade foi dele e ele veio todo embaladinho viu quando a gente foi e tirava cuidado cuidado porque saiu pra passear porque vou devolver mas é isso olha nós não vamos nem entregar pro Alan então porque o Alan tem fama de ser meio destruidor então nós vamos deixar ele dentro de novo já que ele é especialista deixa ele aí guardadinho vamos dar essa bonequinha? vamos essa bonequinha ela tava lá na minha mãe eu falei ah preciso dela emprestada porque a mãe sempre guarda melhor as coisas que a gente né passam-se anos a gente se muda mil vezes de endereço a mãe pode até mudar também mas ela tem tudo e essa bonequinha eu ganhei quando eu tava no primeiro ano de escola seria maternal aí tinha uma professora que chamava Glória e eu falava Tiago Guinha então é um presente da Tiago Guinha do meu aniversário que as professoras não iam geralmente nos aniversários das alunas mas eu era muito querida por ela porque eu sempre fui muito carinhosa e ela foi e me levou essa bonequinha e eu tinha loucura total por essa boneca hoje em dia feinha ainda até um medo nossa por favor bonequinha de terror nossa mas dá pra ver que é uma coisa muito antiga né super fica nesse saquinho pra preservar manchinhas do tempo eu não sei se ela é de cera ou o que que é mas foi minha primeira bonequinha presente foi uma paixão muito grande nossa primeira série é cinco seis anos né eu não me lembro da tia Goguinha mas eu não lembro como é o rosto dela nem nada lembro muito do nome e da bonequinha mas ela tem essa história e se Deus quiser vai ficar comigo aí até o fim ela não podia deixar de trazer umas fotos né que contam um pouquinho de história sem dúvida essa é a tal da tia Toton né e olha como ela já era mais velha quando eu era criança né eu sou essa essa é a minha irmã menor a Kit a Cristiana e essa é a mais velha a Silvana ela chama Vermelinda Gerace nome de antigamente né italiana sua tia você fala ela era sua tia mesmo você sabe que meu pai e minha mãe são filhos únicos então era de coração ela criou meu pai praticamente junto com a minha avó mãe dele era muito amiga da família e não teve marido não teve filhos não se dava muito bem também com a própria família então nós fomos a família dela até o fim legal? tem mais uma aqui de nós três eu e minhas irmãs pequenininhas daí aqui foi a gente foi madrinha de algum casamento é madrinha dominha de honra né dominha de honra de um casamento minha mãe gostava dessas coisas e que tal ter gente igual três irmãs quer dizer duas irmãs você no caso mas enfim três meninas juntas super legal eu não tenho irmãs só tenho dois irmãos sério? homens? eu também queria saber como é isso é bom e chato super procedida ciúme com o namorado isso acontece? ah ciúme sim um deles o outro não o outro é tranquilo mas sim brigas também briga é normal né mas irmã irmã é uma coisa diferente irmã é mais confidente e tal divide mais as coisas todas as intimidades com o menino a gente não é verdade a gente já não conta eu acho que é mais próximo talvez por isso apesar que não quer dizer nada tem irmãs que não se dão tem irmãos menino e menina como eu tenho com meus irmãos a gente é super unido também que bacana nossas brigas eram mesmo porque pegou a roupa que não tinha que pegar uma da outra porque uma ficou no quarto que não tinha que ficar minha irmã uma vez porque ela tá fazendo barulho e a outra quer dormir sei lá isso essas coisas você é qual muito amigas eu tô dando um beijinho na mais velha e a gente era daqui mas olha essa roupa parecendo uns fãs de vals da cada uma seis e os cabelos era bem da época essa coisa de se vestir igual não e vestido olha lá 85 esse vestido nesse estilo 85 olha só que pequenininho mas nós estamos cheias dessas lembranças e somos muito amigas até hoje e aqui é uma foto do meu primeiro trabalho como jornalista profissional que foi pra Rádio Transamérica no ano que eu me formei em 2003 era um simpósio sobre a dengue fora de São Paulo e eu viajei com a Elize Brandão irmã da Cléo Brandão que apresentava o programa Cléo Brandão que legal você começou então você estuda um monte? na Fian em São Paulo mas você é a Paulistana? em São Paulo sou Paulistana viveu sempre aqui sempre e aí começou então na Rádio Transamérica sim fazendo reportagem no último ano de faculdade eu entrei como estagiária em um programa que chamava Transnotícias quem apresentava era Cléo Brandão só que eu já comecei a ter as primeiras chances aí de fazer uma entrada ao vivo de... é assim que começa eu comecei na Jovem Pan e é uma escola maravilhosa que a gente tem que falar rádio meu filho rádios tem que falar eu achava que não iam me colocar de forma alguma no ar sabe gente eu estava fui contratada como editora e estagiária eu dormia no computador de manhã eu entrava 5 da manhã escrevia uma nota pra Craulê quando começaram quer fazer um boletim ao vivo quer entrar eu claro claro mas aquele nervoso aquela surpresa sério eu vou ter essa chance vocês estão falando sério que legal então foi muito muito legal e rádio é muito gostoso você sempre quis jornalismo? sempre sempre você sempre falou das coisas do seu avô muito forte e quando foi chegando o fim da escola que já tinha um pouco que escolheu o que fazer na faculdade eu tinha certeza que eu tinha que ser comunicadora porque eu sempre fui a que fazia teatrinho pra família toda no Natal se morresse a galinha da vizinha era eu que queria contar pra família e que queria lá saber o que tinha acontecido tudo e aí pensando eu pensei qual seria o meu sonho e eu vi algumas meninas mulheres apresentando jornal e falavam gente acho que tem algumas nota média também quem sabe eu não sou uma nota média também e consigo vamos tentar e me arrisquei e consegui e achei que foi legal não me arrependo foram já acho que quase 15 anos de apresentar jornal ao vivo nunca fui muito repórter sempre fui mais apresentadora sinto falta de tecido é uma base muito grande eu admiro muito o repórter fiz várias atualmente tenho feito uns frilas muito como repórter e tenho adorado acho que agora se eu fosse até voltar pra tv eu preferia voltar como repórter é mesmo e tá na rua é gostoso né e até pelo estímulo novo porque a gente cansa de ficar só fazendo uma mesma coisa não que não seja interessante mas acho que o ser humano é cheio de talentos e depois de tantos anos fazendo sempre a mesma coisa o mesmo formato você quer uma novidade se testar sentir um gosto novo sem dúvida fazer uma coisa diferente experimentar algo novo pode ser agora? pode ser uma cartinha deixa eu ver o envelope primeiro tá bom para a querida Drica para a querida Drica acho que foi num aniversário não é tão antigo 2015 eu sento aqui no envelope e aí tá pensando em você aí lá vem as coisas da minha mãe parabéns pensando em você percebemos como foi uma felicidade você ter pousado entre aspas na nossa família você nos traz muita alegria continue assim muito obrigada com amor mamãe e pai Rony senhor é que a sala? foi 6 do 9 que legal 6 de setembro tá chegando já já faço 39 anos que legal como você falou eles são também essa coisa de até descrever você vê a mãe né muito sentimental de querer valorizar isso muito em fases diferentes da vida então eles são muito importantes mesmo na minha vida e eu fico pensando em pessoas que não têm uma base uma família porque é um porto seguro uma referência importante claro que a gente tem os nossos momentos pai e mãe uma hora você cansa, briga eu não moro com eles eu visito há pouco na opinião deles eu tenho que visitar mais você fala pra mãe nunca é suficiente pra mãe e pai o cara da branca que eu levo eu falei você não te vê semana passada não se afaste da gente nossa dramático dramático sim mas é muito bom minha mãe cozinha muito bem então a gente se reúne muito pra comer nossa você cozinha também não? cozinho é aprendeu com ela eu cheguei aos pés da minha mãe mas sim eu amo cozinha você também nada cozinha nada minha mãe não cozinhava também nada minha mãe eu lembro que ela fazia de domingo era um macarrão com creme de leite e presunto era o prato dela mas você vê que gostoso é uma delícia mais de uma simplicidade típica de quem não sabe cozinhar tipo eu com macarrão com salsicha é gostoso é a coisa mais simples do mundo eu sei fazer eu amo cozinhar para os outros então eu adoro fazer um bolo que eu sei que alguém gosta que legal ou saber que eu vou na casa de alguém levar uma surpresa uma torta empanadas minha mãe é argentina eu adoro fazer empanadas de domingo e comer um monte umas 6, 8 ao longo do dia tem muita comida gostosa mas você é fã de gastronomia de comer eu sou super fã por favor eu acho um dos grandes prazeres da vida eu como e eu como olha de quase praticamente tudo óbvio que há exceções mas eu não sou daquela que ai não comi isso não gosto não, eu gosto eu gosto de experimentar também somos duas sou aberta a isso que é um problema né gente quem dera eu fosse daquela chatinha sem imaginada estaria aqui no shape mas pelo amor de Deus aliás você por falar em shape eu lembro que desde a época que a gente estava na Record você lutava seu marido com quem você já está mais de 10 anos lutava com a família Grace ah sim sim nossa é o Vitor é o Vitor eu fiquei casada e você naquela época também lutava né sim sim antes de eu conhecer ele eu já treinava boxe desde a época da faculdade da escola eu sempre gostei muito do esporte doença assim fui esportista de natureza aliás saiu uma outra coisa que eu gostaria de ter feito na vida que lá atrás não fui incentivada porque não era uma profissão considerada o que você gostaria de fazer esporte mas o que? educação física e esporte ah a faculdade a faculdade hoje eu gostaria de ter uma academia mas ainda há tempo claro claro mas é assim na minha vez me chamar pra escalar uma árvore lá fora eu vou eu curto tudo não tem um esporte que eu falar esse não que legal e eu joguei handball muito tempo também no Clube Pinheiros profissional quando eu era adolescente a gente viajava pra competir isso tinha uma paixão por handball muito grande que legal mas hoje já não tenho pique pra aguentar mas faço de tudo sou uma apaixonada por yoga acho que é uma modalidade que todo mundo devia praticar porque vale como uma massagem como um alongamento prolonga a vida não tenho dúvida vejo assim pessoas com 80 e poucos anos praticando super bem né mulheres que tem um peso super avantajado fazendo posições que nunca ninguém diria ou seja você vai evoluindo é um autoconhecimento corporal muito grande controle total muito gostoso a gente traz pra uma paz você começa a prática você pode estar com uma dor de cabeça com todos os colos você termina irritada você termina você tá sem a dor em paz uma disposição parece que é drogada zen muito gostoso e eu também gosto da parte mais irritada não gosto de correr por exemplo eu não vejo o tempo passar não sei no que pensar não tenho uma música que me faça passar esse tempo mas daí eu gosto de gastar caloria treinando maitai um boxe ou na musculação mesmo fazendo uma série rápida Adriana não é brincadeira não uma que ela sabe lutar e outra tem o marido atrás então não é brincadeira não né essa bolsinha deixa eu tirar uma coisa curiosa que eu falei assim eu guardo muito presentinhos que me dão não importa sabe assim um maquiador te dá um anelzinho uma criança uma pessoa mais inesperada um presente mais bobagem eu tenho uma caixinha tipo essa em casa eu ponho tudo dentro pra nunca acabar dando vamos dizer que eu não gosto de uma peça ou eu não uso mas não dou eu sei exatamente quem me deu o que essa aí eu tô achando que é pior do que eu é? você também é assim? mais ou menos né mas guardar assim coisa que eu não enfim eu guardo coisas que eu gosto né mas enfim você guarda bastante já vi que ela guarda bastante que eu acho ótimo tem um significado muito grande pra mim eu acho que a pessoa foi muito assim se ela não foi especial é carinhosa claro que não é e essa pulseira sabe quem me deu? a Abigail Costa a Abigail Costa querida um beijo pra ela pode dar record felizmente eu vou ter a Abigail quero trazer ela aqui também olha que legal traz ela vai vir com o maior prazer que linda né não é ela tava usando se eu não me engano ela tava usando umas duas ou três a Abigail é super falei que era bonita ela tirou na hora me deu eu uso eu acho linda ela tirou na hora te deu olha como é que é Abigail um beijo pra você querida logo logo estará que linda pois é super bonita né vou pôr aqui e aí eu trouxe algumas que são também coisas de família sabe quando os nossos queridos mais velhos morrem ficam a gente mexendo na casa deles que coisa né eu já falei que eu vou deixar bilhetes não mexa nisso isso não é pra você porque a gente já eu, minhas irmãs e meus pais já passamos pela casa dos meus avós dessa minha tia eram casas muito grandes eles viajaram o mundo inteiro até hoje tem muita coisa todo mundo já pegou um pouco do que queria já demos e isso não tem valor não é joia mas são peças que eu não consegui dar deixar levarem te lembram demais a pessoa olha essa pulseira que coisa mais diferente ela abre assim com um pino doido aqui e tem umas pedrarias e aí você põe e fecha o pino essa era da minha avó Helena nossa mas ela é linda não é diferente ninguém gosta vamos fechar em você então fecha aqui aqui nessa nossa eu achei linda olha que coisa maravilhosa não tem valor entendeu mas não se vê mais por aí esse tipo de coisa esse brinco infelizmente só tem um e caiu um penduricalho que tinha aqui mas olha como fechava antigamente o brinco com a mosquinha ele é todo japonês feito em detalhes eu gosto muito esse anel eu lembro da minha avó usando esse era da avó também esse era minha avó tinha muita coisa esse tipo túnica de veludo minha avó era muito chique dava várias festas na casa dela eu gostava de se enfeitar sim lindas eu lembro até eu sempre muito curiosa e hipocuda eu cheguei pra um mordomo uma vez na época eu falava assim mordomo ele servia esses jantares na casa da minha avó e eu amava sempre fui ficar na cozinha conversando com o porteiro com a cozinheira olha que lindo esse abre né a qual ah que lindo olha por uma foto aí dentro antigamente aqui deixa eu ver esse abre aqui assim abre você ele é por aí mas não sei como é aqui nessa bolinha é aquele é meio durinho né não é de quebrar pelo amor de Deus não imagina bom talvez depois com objetos tipo uma faquinha a gente consegue eu também não quero quebrar minha unha mas esse abre antigamente tinha muitas essas coisas de abrir colar também eu acho lindo acho um charlie e essas pulseiras com essas pedrarias essas já foram na casa da minha outra tia eu não sei de onde ela trouxe mas você usa ou não você só arco? não, não uso guardo não consegue isso aqui talvez em alguma um dia na praia com alguma brincadeira mas não olha esse é tipo tem um um abajur eu não sei olha que legal a sua avó também que coisa linda essa era da minha tia essa era do Tom lindo né que coisas lindas super diferentes super diferentes e eu gosto e assim eu te trouxe um pouco pra mostrar mas eu tenho um monte que coisas lindas são tão curiosas os fechos tudo você vê que era tudo diferente né essa aqui também é deles ai que legal Adri você então quando morrer que vai ser daqui a muitos muitos anos espero mas vai deixar olha coitado de quem for lá arrumar essas coisas né pegar uma caçamba nossa mas eu sei como é que é a gente tem coisa que isso mesmo que você tá falando por mais que a gente não use é tanto uma coisa que lembra tanto a pessoa né que era tão ela que você não não consegue se desfazer né tem um peso tem uma história eu gosto de ver de olhar de vez em quando de saber que tá guardado eu tenho baús bem parecidos com os seus com essas coisas todas e o Anel e o outro Anel tá aí já e tudo vê se tá aí o outro tá tá sim e também essa essa aqui eu também eu gosto muito mas eu gosto de energizar ela no yoga ela era do meu pai eu não sei eu preciso perguntar pra ele direito o que que era mas eu tô com loucura mas é uma coisa especial né eu tô sentindo que ela tá me trazendo eu não sou superciosa mas eu tô sentindo que ela eu tô energizando durante as práticas de yoga na hora do fim do relaxamento eu põe no coração tô entrando numa dessas agora que legal que legal que legal querida adorei só ficou o tigre aqui vai estar guardadinho aí ela que vai pegar que eu não vou nem me entrever muito obrigada querida muita história bacana obrigada eu que agradeço de coração um beijo grande pra todos beijo grande pra todos não esquece aí de curtir o nosso vídeo não esquece de se inscrever se você ainda não se inscreveu no canal de compartilhar essa conversa gostosa que a gente teve aqui com a Adriana Reit e a gente tá te esperando na próxima terça-feira com mais um Fundo do Baú beijão e até lá querida depois de toda a entrevista a gente tira uma foto com a nossa Polaroid fazemos uma selfie pronto que é justamente a ideia que você guarde de recordação adorei quero que você guarde muito guardar com super carinho dentro do meu baúzinho também particular com as recordações muito obrigada você é uma querida sempre foi pra você também só coisa boa como eu te falei quando eu cheguei como pessoa e profissionalmente há mil anos valeu gente querida quero que seque logo pra ver tirei todas essas fotos gente olha que bacana 15 aninhos de idade cabeluda cabelo comprido primeira vez que eu fiz assim uma sessão de fotos essa aqui tá até cortada olha que bacana né